Boa tarde, sou o professor Esteban, estamos aqui reunidos mais uma vez. Chamei sobre a tarefa do tradutor, que é um texto escrito pelo filósofo alemão Walter Benjamin, que ele escreveu, faz quase 100 anos atrás e que chama a tarefa do tradutor. Eu assim um clássico porque foi o primeiro que está pensando a tradução e todo mundo que estudar tradução aqui no Brasil e na Alemanha eu suponho que também. Na França também. Eu sei que tem tradução para o espanhol, agora como é que é a recepção em outro país desse texto, não sei. Sei que aqui no Brasil a recepção é boa, mas todos, todos que estudamos tradução literária, lemos esse texto. Há um livro da UFMG, que é esse aqui que eu tenho em PDF, está na internet, há mais de uma versão e você pode baixar também. Chama a tarefa do tradutor de Walter Benjamin, também quatro traduções para o português. Foi organizado pela Lúcia Castelo Branco, e... Olha, detalhe... É de... Pela Fala, que é a Família de Letras da UFMG, Belo Horizonte, em 2008, que foi publicado. e tem o sumário, aí aparece uma pequena apresentação do Lucas Carvalho, que fala que foi esse ideia a partir do curso que foi dado lá na UFMG, e ele coloca muito bem isso, quem trabalha com esses estudos mais aprofundados, a gente tem que ter o original, né? O que a gente chama aqui, porque o texto foi escrito, no caso aqui em alemão, tem a versão em alemão. Eu que trabalhei, estudei o que a gente chama hoje em Grécia, né? Os estudos helênicos, principalmente filosofia, a gente tem em Grécia, em Grécia, naquela época. E a gente vai comparando, né? E isso é bom para quem vai fazer um estudo sério. Então, tem o texto em alemão, e aí tem três traduções, né? A primeira do Fernando Camacho, que eu, particularmente, senti mais... sabe? Se bem que ele tem uma vantagem, que ele coloca notas. Então, para quem está estudando, é bom. Enquanto comercial, comercialmente não é bom, porque tem que traduzir, e o leitor tem que ler como se estivesse lendo, como se o autor, se o Walter Benjamin tivesse escrito português, no caso, né? Então, por isso que a gente imita na tradução, ou nota, né? Nota, repito, é para estudo. Se é dedicado para estudar, né? Aqui, por exemplo, para a gente aqui, aí a nota ajuda, né? Então, ele tem bastante notas. A outra é a tarefa do tradutor da Calens, Blacks e outras pessoas, né? Que já tem um português demais, parece que flui mais. A terceira é a... até mudou, né? O que chama a tarefa renúncia do tradutor. E da Susana Kalfs-Lages, professora da UF, eu trabalhei na UF, no departamento do alemão e do espanhol, né? E a quarta tradução é do João Barrento, né? É da Universidade Nova de Lisboa, né? Tem a Universidade de Lisboa, né? E tem a Universidade Nova de Lisboa, tá? De lá, né? Ele publica bem, né? E esse aqui, na época, esse em 2008, tava... ele tinha finalizado essa tradução, mas ainda não tinha sido publicada, né? E aí foi publicada aqui no Brasil, nessa obra que é destinada pra quem tá estudando, né? Porque esse público, em geral, uma tradução já basta, né? Mas é pra quem tá estudando, por isso que são várias traduções. E aí tem uma referência também da... o pessoal que cita, que fala sobre as tarefas do tradutor, e tem a referência também que são dessas quatro obras aqui citadas, e a primeira, né? Em alemão tem até a referência ali no final, né? Então, vem a apresentação... Ah, dá! Ele dá uma referência aqui da Elessa e da própria Susana, né? A professora essa que fez... Essa tradução da professora Susana é talvez a mais conhecida, e tem o que a gente acha na internet. Tá bom. O pessoal da Universidade de Brasília, o ENB, que o ano passado lançou um livro da professora Inês Oseck, né? Que é sobre... sobre... Benjamin, né? Utilizam a tradução da professora Susana, né? Então, exatamente porque tá em internet, porque é a mais conhecida, né? A mais difundida. A referência é essa que tá no final, que eu falo. Ó, aqui é interessante porque dá o PDF do texto em alemão, né? Eles tiraram da internet, tá aqui. A tradução do Fernando é do ano 79. A tradução da... O outro, da... da Kalens e outras... Et al significa yotas, né? Foi pela UERJ, pelo Instituto de Letra, em 94. Eu estudei na UERJ. Nessa época também, né? E a terceira, que é a tradução da Susana, né? Que é a mais difundida, né? Clássico da teoria da tradução, essa foi publicada pela UFSC, né? Que tem lá o primeiro curso de pós-graduação, primeiro programa de pós-graduação, né? Tradução no país, né? E lá eu faço parte, né? Do núcleo Quevedo, lá que eu fiz meu pós-doutorado. E, bom, esse texto é de 2001, né? E o outro, que tá em 2008, no Prelo, na época ainda não tinha sido publicado do português, né? João Barreto, né? Bom, e aí... E aí eu começo mostrando pra vocês o início, a primeira oração, né? Deu vontade de voltar mais um pouco, porque aí... Aí depois surgiu o conflito, né? De tradução. Mas é interessante tomar... Inicialmente, a aula ia ser especificamente do texto do Benjamin, né? Mas eu vi que há problemas na tradução, nas traduções, né? Então, é interessante fazer pra gente aqui, que se interessa em tradução, ver os problemas que existem de um texto teórico, traduzido por várias pessoas, várias traduções, né? E problemas que aparecem. E é uma coisa curiosa, porque é um texto teórico famoso sobre tradução. Quem traduz são tradutores, e às vezes a gente conta, assim, alguns problemas. Então, se aqui a gente encontra problemas, imagina em outras traduções, né? Bom, então, exemplo. Não vou ler em alemão a primeira oração do texto, né? Mas o Fernando fez a tradução assim. Para o conhecimento de uma forma artística ou de uma obra de arte, não se revela de maneira alguma frutífero tomar em consideração aqueles a quem ela se dirige. Não sei se vocês encontraram alguma... Só a oração parece que trava, né? Não flui. E isso por causa do alemão, né? Traduzido o alemão. Às vezes a pessoa fica... Como traduzir? Aí já surgem os problemas. Perceba também que está falando na negativa. E isso está no texto mesmo. No original está na negativa. E os alemães têm, pelo pouco que eu conheço, né? Tem isso, né? A construção da oração é diferente, né? Que em português. E isso de falar pela negativa. E aí às vezes a gente se confunde. Eu agora li, para vocês agora entendam perfeitamente. Mas a primeira vez que eu li essa tradução, que foi agora há pouco, né? Quando eu decidi trabalhar esse texto. Foi agora há um mês atrás. Eu li na primeira oração. E também fui ler e li de novo. Depois a gente costuma, né? Mas é um problema de algumas traduções do alemão. Principalmente são textos teóricos. No caso aqui, filosóficos. Agora é interessante que ele coloque essa nota, né? A nota 1. Ele, nem para o leitor germânico, mesmo que especializado nos diversos ramos teóricos da ciência, da ciência e literatura, da ciência e literatura, que está lá, mas com apenas um conhecimento superficial da vida e obra do Walter Benjamin, se torna menos difícil entender esse ensaio. Ou seja, é difícil para todo mundo, né? E por isso que eu quis trazer isso para vocês, porque eu não me convenço que seja tão difícil assim, né? E, às vezes, da maneira que a gente está lendo, talvez fique complicado, né? Por isso que eu vou dar essas aulas, né? Hoje é a primeira e vou continuar na... Acredito eu que nas próximas duas, né? É um texto que dá para trabalhar muito bem, né? E... Então ele continua. E talvez, por isso, recomendável, por a disposição do nosso leitor luso-brasileiro, alguns elementos que possam, porventura, facilitar o acesso à linguagem quase hermética e às ideias sutis deste autor. Aí surge outro problema, né? Que é isso de facilitar. É complicado isso de facilitar, né? Como a gente vai facilitar isso? Não tem como controlar essa... Uma tradução facilitada. Claro, assim, não existe a tradução da Bíblia para criança. É complicado isso, né? É complicado. O que você está traduzindo? Quando... Por outro lado, é complicado assim. É complicado para a gente que estuda a tradução, né? Mas... Para o público, quando você está preocupado com o público, isso ajuda. Um bom exemplo é o Lutero. Martim Lutero, né? O alemão também. Há uns... Seguras atrás, né? Fez a tradução da Bíblia de uma maneira estranhamente muito rápida. para o alemão. A ideia é interessante, né? Que o alemão pudesse ler na sua língua, e aí difundiu a Bíblia. E aí as pessoas podiam comprar a Bíblia e lerem, né? Na língua que eles conheciam, né? Porque se estava em latim ou em sânscrito, tinha versão também em grego, são especialistas, né? Então as pessoas... Se a palavra que está na Bíblia é para todos, então temos que compartilhar isso, né? Então a ideia é bem interessante. Bom, e fez sucesso, né? Mas até que ponto a tradução está sendo facilitada? O que é esse facilitar, né? Então são pontos que aí a gente vê que não é bem por aí, né? Se facilitar, você tem uma contraindicação, vamos dizer assim, né? Tem problemas paralelos aí se você quiser facilitar, tá? O que aqui o Fernando Camacho faz é botar nota em rodapê, né? E eu repito, para nós que estamos estudando, é excelente isso, excelente. Bem, então ele fala isso de facilitar, na verdade não é facilitar, dá mais, dá umas notas para a gente contextualizar, para a gente também não ficar tão perdido, mas em termos do próprio texto do Walter Benjamin, que, claro que ele fala que é uma linguagem quase hermética, ou seja, é muito fechada, é difícil de você entender, é difícil de uma tradução, e a gente lendo tradução também sente essa dificuldade, mas a gente tem que, creio eu que a saída é o ponto de vista, como a gente vê isso, né? É um texto de quase 100 anos atrás, em outra língua, eu era o primeiro, foi o primeiro que eu saiba que pensou o ato de traduzir, né? E pensa, fala aí a possibilidade da tradução, essas coisas, é o primeiro, né? Então, esse aqui, na verdade, não é um texto de teoria da tradução, é um texto que está pensando a tradução, né? E a gente precisa desse texto, e é básico, por isso que a gente estuda, e vai nos ajudar, mas ainda não é uma teoria da tradução, né? E é escrita por um filósofo, e os filósofos trabalham com as ideias, né? Não é a toa, meus alunos sabem que sempre falam das ideias, tem que ler e destacar as ideias. O principal num texto, principalmente no texto teórico ou em literatura, são as ideias, né? É isso que a gente tem que destacar. E os filósofos trabalham com as ideias, né? Não é a toa, quem não sabe, eu estudei filosofia, né? Graduação, especialização, mestrado em filosofia, né? Então, talvez por isso que, pra mim, é óbvio que a gente tem que estudar as ideias. E o que o Benjamin tá apresentando aqui são suas ideias com relação à tradução. Então, repito, não é um texto de teoria da tradução, não é um texto exatamente de um tradutor, né? E a proposta dele é pensar a tradução, o ato de traduzir, né? Ele tá pensando isso, né? E tá dando as bases pra depois vir, por exemplo, esse que eu falei, tá em português, né? O Berman, né? Traducido aqui pela Uschi. A tradução é a letra, o albergue do Londigo. Tem outros textos, tem vários textos em português dele, né? O trabalho dele toma como base o do Berman, né? Então, o Berman possibilita que outra pessoa comece a pensar também a tradução. Mas temos que saber disso, que um filósofo que tá pensando as ideias, ele tá interessado em mostrar as ideias, pensar, né? Pensar a tradução, né? Mas na frente eu volto a esse tema, né? E o que ele tá traduzindo também? O que ele entende por tradução? Eu falei na semana passada, né? Eu falei isso, que se a gente trabalha com tradução literária, primeiro temos que saber, ficar bem claro o que entendemos por tradução, e segundo, o que entendemos por literatura. Porque, dependendo do que você entende por literatura, é como você vai fazer essa tradução. Agora, o que entende por tradução? Isso já marca, né? Já diferencia. Agora, o que você entende por literatura? Isso também diferencia como você vai fazer a tradução de uma obra literária. Então, faz diferença o que você entende por literatura. E não todo mundo entende por literatura a mesma coisa. Isso não é um consenso, nem precisa ter um consenso. A gente precisa definir, expor, colocar quais são nossas bases. O que, por exemplo, o Benjamin tá fazendo aqui? Ele tá se colocando, né? Ele tá debatendo a tradução e ele tá se colocando, né? Pra nossa felicidade, as colocações dele são excelentes, né? E, bom, então, eu li pra vocês a primeira oração da tradução do Fernando. Eu acho que a gente vai estudar uma obra de arte, não se revela de maneira alguma frutífera tomar em consideração aqueles a quem ela se dirige. Ou seja, se a gente vai estudar uma obra de arte, não interessa saber pra quem se dirige essa obra de arte se tem algum destinatário também, né? Em princípio, eu acho que não. O artista cria, depois eu vou falar isso, né? Mas, por enquanto, a tarefa de tradução é a tradução da Carleides e outra pessoa, né? Volta assim. Diante de uma obra de arte ou uma forma de arte, levar em conta o receptor de modo algum se revela fecundo para seu conhecimento. Para conhecer, ou seja, o conhecimento da obra de arte não independe disso. A arte é arte e não temos que pensar no receptor. Quando o artista cria, não está pensando no receptor, né? Mas perceba como é diferente a tradução. Agora da Susana. Eu vou botar nas páginas desse livro, né? No caso aqui é a 66. Em parte alguma, o fato de se levar em consideração o receptor de uma obra de arte ou de uma forma artística, revela-se fecundo para seu conhecimento. bem como muda, né? Está mudando, né? E o alemão, eu acho, dá mais possibilidade de mudança. E a outra, a quarta, da do João Barrento, na página 82, que começa a sua tradução. Em caso algum, a preocupação com destinatário se revela fecunda para o conhecimento de uma obra de arte ou de uma forma artística. Bem, como vai mudando? O que que acontece? A estrutura de uma oração em alemão é diferente do que em português. E quando você traduz, um dos dilemas do tradutor tenta manter essa estrutura alemã ou não, ou muda, né? O problema é que tem coisas que não dá para mudar. Por exemplo, uma, ele está falando na negativa. Ele está falando na negativa. Então, em caso algum, né? Essa forma de falar pela negação, já para a gente é estranho, né? Você definir pela negativa é complicado, né? Então, isso já para a gente já complica isso, né? E agora, essa, você vê como vai mudando a ordem das traduções. Bom, a gente poderia continuar. A outra oração, aí já dá problema, mas eu vou só comentar, tá? É... Como exemplo, para que vejam que a própria tradução desse texto já é, já apresenta alguns problemas, né? É um texto teórico, tá? Não é um texto literário, né? Então, traduzir um texto teórico não é a mesma coisa e traduzir um texto literário, né? Agora, o tradutor, sim, que traduz texto literário pode traduzir um texto teórico também, mas se for da teoria da tradução, pode, né? Porque creio eu, né? E outra pessoa também, que o tradutor, uma das qualidades que tem que ter, um pré-requisito, né? Do tradutor, é que saiba, conheça o que está sendo, o que está trabalhando, o que está traduzindo. Então, se ele está traduzindo teoria da tradução, ele tem que conhecer teoria da tradução. Se está traduzindo um texto literário, tem que conhecer a literatura, né? E, bom, e aí vai, um texto de medicina, é, claro, tem que conhecer um pouco a medicina, pelo menos está acostumado já a ter trabalhado isso, porque tem umas terminologias que são específicas de cada área. E, claro, existem os dicionários específicos. Então, tem dicionários de termos médicos, tem dicionários de termos jurídicos, está consultando no Rio de Janeiro, né? Termos jurídicos argentinos. Sim, porque a justiça muda de um para o outro, né? Então, que na Argentina uma coisa, na Espanha outra, né? Então, mas tem esses, esse é o caso da justiça, né? Em caso de medicina, não, né? A medicina é a mesma para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Aí isso não muda. Mas tem, sim, uns termos que são específicos da área médica, né? Então, precisa ter e tem um dicionário de termos médicos. Assim, por exemplo, tem, na Argentina, tem, acho que devo ter comentado aqui, um dicionário, um dicionário Borges, né? Para você ler o Jorge Luis Borges, né? Por quê? Porque ele usa as... Na verdade, não precisaria, porque ele não está inventando palavras, né? Eventualmente pode inventar, né? Mas o que ele usa, ele vai buscando, ele conhece a palavra, né? Então, ele procura, assim, às vezes, ele tem uma tendência a usar o primeiro sentido, o primeiro significado, né? Daquela palavra. E que já no tempo em que ele está usando isso, a pessoa já não... não era o sentido mais usual. Hoje em dia, então, aí que muda, né? Então, por isso que tem um dicionário também para ler Borges, né? O escritor argentino. Aí essa professora Susana, eu só vou ter aqui que em 2003 recebeu o prêmio de Abuti na categoria Crítica Literária, porque escreveu exatamente um livro que estava disponível por Walter Benjamin, Tradução e Melancolia. Saiu pela Edusp, a editora da USP, né? em São Paulo. Então, Walter Benjamin, Tradução e Melancolia. Fui ver, tá? Você acha... Para comprar? Acho. Não sei se está... Não procurei o PDF, não. Talvez esteja, né? Mas ele ganhou. Sei, é uma pessoa conceituada. Não estamos falando de qualquer tradutora. E tem que ser, né? Professor universitário. Ele começou com a tradução bem antes, né? Creio eu que ele é gaúcha, né? Ele estudou lá no Sul, estudou tradução, aí depois foi mestrado, doutorado, doutorado acho que foi na USP, né? Mas fez concurso e passou... Creio que mais ou menos nessa época que passou para a UF, né? Para o curso de alemão, né? O texto dele, aí vou seguindo a partir da tradução dele, e vou falando. Na primeira página que ela começa, né? Chamando atenção esse que aparece aqui, né? Assim aparece, mas não aparece muito, né? O mouse, para mostrar mais o título aqui em cima. A tarefa renúncia do tradutor. Ele já muda isso. Todo mundo traduz como a tarefa do tradutor. Ela fez a tradução da... A tarefa renúncia do tradutor. Tá? Eu não sei se... Susana já me conhece e conhece. Não sei qual é. Interessante aqui. Tem uma versão em libras desse texto a partir da tradução da professora Susana. Tá? Eu... Claro, eu li... Eu conheci o livro de libras, só... Mas... Eu acho que sou mais indurante em libras do que em alemão. E em alemão eu já não entendo praticamente nada, né? Mas em libra... Eu não estudei em libra, né? E... Hoje em dia precisaria... Tem colega, né? Que fala em libra, né? Na universidade, mas eu não tenho. E aí eu pedi, claro, para a professora Demor, que no curso de libra... Mandei para ela... Professora, isso aqui está falando mesmo? É a tradução em libra? Do texto do Benjamin? Aí ela confirmou. Então, interessante isso, porque já tem o... Esse texto para libras, né? Traduzido. E aí eu dou essa referência. Você pode procurar, né? No YouTube, está lá. Eu poderia compartilhar isso aqui. Ou depois, quando termine, compartilhe. Quando fique mais acabado, né? Bom... Então, ela começa. Aí os comentários que eu faço, né? Quando o artista cria... Sobre essa primeira oração, né? Quando o artista cria uma obra de arte... Aí, por exemplo, um poeta escreve um soneto, né? A princípio, não está preocupado com o receptor. Tá? Eu estou tentando ser leve, né? Na verdade, não está... Não... Por mais que você pense... Por mais que o López de Vega queira fazer um soneto de amor para uma das suas tantas, né? Amadas, né? Enquanto obra de arte, ele pode fazer para agradar, para impressionar, para dar um presente para a amada. Mas, enquanto obra de arte, isso aí não... Isso aí... Creio eu que nem secundário é. Tá? Nem secundário isso aí. Então, não está preocupado com... A obra de arte não está preocupada com a recepção. Assim como... Vamos ver depois... Não está preocupada com a tradução. Isso aí... A tradução para obra de arte. Enquanto obra de arte, não faz diferença nenhuma, né? A tradução é outra coisa, né? Bom, então, a princípio, não está preocupado com o receptor. Com o público, poderíamos chamar, né? Aliás, o ato criador não precisa de um destinatário. A arte pela arte, né? Aí eu faço... Essas são minhas palavras, tá? Eu botei aqui para não... Para me guiar. E... A semana da arte moderna, né? Que fala arte pela arte. Que é uma ideia. Que isso está no... Em latim, já aparece isso, né? É uma coisa que a gente acha que é novidade, né? Na verdade, é... Estão levantando uma bandeira que já existia. Eles não inventaram isso, né? A famosa semana da arte moderna, né? Em São Paulo, teve repercussões no país, né? Era isso, da arte pela arte. Ou seja, não vender a arte para outros. E isso está sempre, né? Hoje em dia a gente também, infelizmente, vê isso, né? Tem gente querendo se apropriar da arte ou querer dar normativas para a arte com critérios que não são artísticos. E aí não pode, né? Critérios ideológicos, critérios... Não. Há muito tempo aí a igreja tentou fazer isso, né? A política também tenta fazer isso. Hoje em dia tem outras ideologias que também tentam fazer isso. Não, né? A arte pela arte, né? A arte não está... Platão não conseguiu, né? Platão dizia que o artista tinha que... O lugar do poeta na polis estava ali garantido, desde que o trabalho fosse para a polis, para a cidade. Ou seja, não pode fazer arte por arte por ele, não. Tem que estar a serviço da cidade. E, bom, pode estar também, mas a arte... A gente não pode botar essas amarras para a arte, né? Então, a obra de arte, graças à recepção, pode permanecer no tempo. Claro, se tem uma boa recepção, a obra permanece. Graças ao crítico especializado, essa permanência se estende ainda mais. Então, se o crítico, se o professor Estevam está falando de um texto de quase 100 anos atrás, por algum motivo será. Então, vamos continuar lendo, vamos continuar comprando o livro que apareça, vamos continuar... Continua a vida, né? Mais na frente ele fala da sobrevida do texto. O texto vai ganhando vida, né? A obra, né? A obra vai ganhando vida graças a que tem uma recepção, que tem um crítico que estuda assim. Mas isso, aí coloco aqui, porém, a recepção e o crítico não contribuem na obra do artista. para a arte em si, isso não faz a menor diferença. Enquanto a obra artística permanece imutável. Cuidado com esse imutável, porque, no caso da... Tem que tomar cuidado e ser imutável. Mas o que quero dizer aqui, o que estou dizendo aqui, é que com boa recepção, ou sim boa recepção, com críticos trabalhando, se dedicando a estudar uma obra de arte ou não, a obra de arte, enquanto obra de arte, não muda em nada. Vai continuar sendo a mesma. A diferença é se vai permanecer, né? Então, a Ilíada, a Odisseia, teve essa preocupação de reproduzir, de escrever, de traduzir. Então, essa recepção permite que a gente consiga ler agora, no século XXI, a Ilíada, a Odisseia. Graças a essa recepção, graças a essa crítica, graças às traduções, tá? Mas, a Ilíada, a Odisseia, continua a mesma. Desde o tempo do mesmo. Continua a mesma. Isso não mudou nada. Então, temos que ter consciência disso. Ela continua na mesma página. Estamos no início, nas primeiras linhas, né? Se fala de um receptor ideal, né? de que esse receptor ideal seria nefasto para a estética. E aí, eu tive que... Tive que parar e fui lá ver o original. Não é possível. Falei, não é possível que... Eu não sou um especialista em Benjamin, né? Eu falei que... Eu estudei ele, né? Num estado eu estudei ele. Não exatamente sobre a obra de arte, né? Tive que dar um seminário. Então, já estudei. Fazia tempo que não lia. Esse outro texto, né? Já também muitos sabem que não leiam. Mas aí, a gente sabe que... Como é que vai falar de estética? Que o receptor ideal é nefasto. É, a gente não trabalha com o receptor ideal. Essa ideia não se trabalha. Agora, para estética... Você sabe o que é estética? Tem que ver. Porque, às vezes, a gente pensa que sabe e não sabe. E um texto teórico, a gente tem que tomar esses cuidados. É um filósofo. Então, fui lá no alemão. Para facilitar para vocês... Não vou falar em alemão. Essa aqui é a palavra que a professora traduziu por estética. Tá? Essa palavra... Em alemão, se costuma, né? Juntar palavras, né? Então, na verdade, essa aqui... Se a gente separa aqui entre os dois T, fica... Uma coisa... Na verdade, não se pronuncia. Mas isso significa... Esse Kunt é arte. E esse aqui é teoria. então o Benjamin está falando em teoria da arte teoria da arte aí eu procurei, porque estética a gente estuda, não, estética vem do grego a estésim na verdade estética vem do alemão a estética que foi o von Gartel que difundiu esse termo e aí começaram o Kant, depois pegou e sobre o Kant é a ideia que dá para a estética que é mais parecida com o que a gente entende hoje muda um pouco do von Gartel mas ele claro, existe uma palavra que ele se tomou como base uma palavra lá no grego isso é marketing procurar uma palavra em grego a questão das sensações mais ou menos a gente poderia traduzir e aí em alemão como seria e isso em português é estética essa palavra e como eu trabalho com estética eu não falo estética que é meu aluno de teoria da literatura sempre a gente chega na estética bom por isso que essas coisas eu conheço aí fui lá vendo um texto a palavra estética não aparece em nenhum lugar do texto em nenhum lugar do texto em alemão não aparece o que ele fala nesse momento de teoria da arte em alemão eu fui ver os tradutores traduzem por teoria da arte traduzem por teoria da arte traduzem por teoria da arte só a profissional que traduz por estética só que não é estética sabe aí então onde eu quero chegar aqui é que há vezes um problema na tradução dificulta ainda mais a recepção do texto então se a gente está querendo a tradução ao contrário da arte porque a arte não tem essa recepção não está preocupada com a recepção enquanto arte mas a tradução já é feita para o público quando você traduz mesmo eu não precisa ser financeiro eu faço a tradução de alguns textos teóricos e também fiz tradução literária mas quando eu faço teóricos eu estou pensando em meus alunos está em português um texto que está em espanhol eu faço a tradução para o português pensando em meus alunos agora o autor que escreveu esse texto em espanhol por exemplo não está pensando em meus alunos não está aí ele está escrevendo um texto de teoria da literatura por exemplo ou teoria da arte não está pensando nos alunos está escrevendo isso se for arte então aqui não sabe porque enquanto professor a gente pode escrever um texto pensar nos nossos alunos como o Aristóteles escreveu a poética pensar nos alunos dele mas ficou para a gente a poética até agora não é porque ele escreveu pensar nos alunos dele é porque ele fez um trabalho bem feito então a gente tem que considerar isso então às vezes se a gente se a gente quer vender vende mais se a gente fala que vai no shopping center vende mais do que se a gente fala que vai no centro comercial e assim está várias palavras que a gente utiliza em inglês por exemplo que dá a impressão que vende mais do que se a gente utiliza a palavra em português e deveríamos utilizar em português performance o pessoal adora usar performance tem em português porque você usa performance não porque claro se você vai a certas áreas artísticas eles utilizam porque é a área de domínio deles mas para o público em geral tem que usar português a gente está no Brasil falando português vamos falar português não precisa usar palavras em outras em outras línguas agora para o especialista não a mímese por exemplo a mímese que está na poética de Aristóteles até agora eu uso mímese mas por quê? porque eu estudei grego porque meu mestrado em filosofia grega e eu lia grego e mímese é um conceito não é uma palavra é um conceito e tem um significado então a gente mantém mímese tem uns que voltam para o português mímese aí vai mas tem que lembrar de que é um conceito que não é não é uma palavra então aí a vez se traduzir não é cópia a gente pode traduzir por cópia não é bem uma cópia mas mas quando a gente vai estudar mesmo aí vai para o mímese que aí fica claro do que estamos falando vamos no texto em grego e vamos encontrar lá mímese com as letras em grego claro então isso para nós que estudamos é significativo assim por exemplo eu fui lá no texto alemão e fui procurar se tinha estética eu sei que é estética não não tinha e nessa passagem especificamente o que tinha é teoria da arte eu estou falando para vocês a aula é para vocês que estão interessados em tradução arte nenhum poema dirige-se ao leitor de novo ele está falando de novo a negativa nenhum poema dirige-se ao leitor aí fui no alemão e ele fala com a negativa ele fala com a negativa ele sabe de uma maneira que em alemão é usual para a gente preferimos usar a afirmativa e não a negativa mas mas enfim o que interessa aqui faço esse tipo de comentário porque é a aula de tradução mas o que interessa é que a arte não se dirige ao público porque ele fala da literatura para o leitor da sinfonia para o ouvinte acho que a gente fala então ele dá três exemplos de arte aí eu para facilitar aqui eu falei do poema o poema não se dirige não está pensado não é feito para o leitor o poema é feito porque ele faz um poema e assim também a sinfonia também o poeta não trabalha para o público o poeta o artista faz sua obra de arte agora e isso mandaram um artista pintar a Capela Sistina e aí tinha que pintar a criação do homem quando Deus fez o homem pela palavra claro e aí o que faz o artista ele pinta e coloca você conhece a famosa aparece Deus tocando Adão tocando Adão isso aí é porque o artista é superior para quem para quem contrata então a igreja apesar de de querer na época queria dominar e mandar na obra de arte no contato o artista faz a sua obra de arte e depois tem outro exemplo da igreja mas tem exemplo político e tem hoje em dia também tem outro exemplo de outras ideologias que querem dominar que querem mandar o que a gente querendo descer como é que um poeta tem que falar você pode inventar o que quiser agora não pode querer obrigar ao poeta escrever da maneira que você quer que ele escreva então pediram para um famoso artista plástico não tinha esse nome na época que pintasse a capela cistina e lá no teto está lá pintada a criação do homem a partir do toque e isso de religiosos não tem nada só porque é Deus e o homem mas o toque não pôs pela palavra Deus criou o homem pela palavra a bíblia começa fiat lux o primeiro que Deus faz é a luz pela palavra e eu jurava quando criança que Deus falava latim e a gente aprendia essas frases em latim bom o artista faz o que faz sua hora de arte e menos está preocupado de que não posso fazer isso porque a igreja não vai não vai entender ou não vai querer que ele faz e não entenderam mesmo não está lá nada profano do que pensar que Deus que não é material foi criada através do toque que uma coisa é uma experiência nossa materiais enfim e se faz a pergunta a tradução tem destinatário porque aí vem a diferença porque a arte não tem destinatário mas é a tradução aí o que diz uma obra poética o que comunica essa é uma pergunta que ele faz muito pouco para quem a compreende estou fechar aqui porque tudo isso estou citando do texto né então a má tradução pretende dizer ou seja pretende comunicar a má tradução faz uma transmissão inexata de um conteúdo inessencial são dois exemplos de má tradução por quê porque estão querendo fazer uma coisa na tradução que não está no original não está no original aqui já é um texto escrito né um poema ele não comunica a gente vai ler a Ilíada é um poema bem grande ele não quer comunicar nada né e que é essencial que transmite em termos de conteúdo isso não é a arte não é isso né não é isso a própria obra de arte não está preocupada com isso então você querer votar isso na tradução você já está querendo fazer um caminho que não funciona né a arte não é feita para comunicar né e se você insistir em trabalhar conteúdo né vai ser um conteúdo que não é essencial para a arte pode ter um conteúdo né mas isso que você está chamando de conteúdo é inessencial não é essencial para a arte né eu vou ter aqui a literatura e depois fui ver porque fala original não existe em função do leitor né então é isso aqui é por causa da literatura não existe em função do leitor assim como a a quinta sinfonia de Beethoven não existe pelo público lá que vai ouvir não existe por isso não tem a existência da obra de arte independe de um público receptor que ouve que vê que lê né então aí eu coloco logo temos um problema e aí foi veio outra coisa porque toda hora fala de original e hoje em dia a gente já não fala mais de original se referindo a um texto né o texto primeiro aí a gente fala texto de início e texto de chegada o texto primeiro né texto segundo aí com o tempo a gente vai mudando mas aí eu fui verificar as quatro traduções falam o tempo todo original isso aí pra quem não sabe nada de alemão vai ficar sabendo que alguma coisa sabe de alemão porque original em alemão ou em português se escreve igual tá então original se escreve igual eu fui lá no texto né no alemão e tá lá original isso aí fácil né só que o Walter Benjamin coloca isso com maiúsculo é original com maiúsculo logo não é uma palavra é um conceito então por isso que os todos os quatro tradutores que estão aqui nesse livro repetem original mesmo que hoje em dia já não a gente isso de original a gente não não cabe muito mas comenta um sabe um deslice em que esse original tem que ser com maiúscula porque aí fica o conceito o conceito né porque se a gente vai procurar no dicionário o que significa original é uma coisa agora o conceito do original utilizado por Walter Benjamin nos seus tratados filosóficos artístico filosófico ou sobre a teoria da arte como ele chama é um conceito esse original não é uma palavra então aí não tem por isso que tiveram fizeram bem em manter original mas deveria ter mantido com o maiúsculo porque eu vou estar com o minúsculo senão aí a gente mas os vários problemas que a gente vê e que confundem a nossa leitura por decisões do tradutor né então o primeiro Fernando fala de que mesmo para um alemão né para quem tem domínio do alemão né já é complexo o texto do Walter Benjamin é imagina para a gente mas é complexo porque é filosofia então a gente não está acostumado a filosofia a maioria da pessoa não está acostumada a filosofia eu estudei filosofia então para mim umas coisas já tem uns problemas que para mim não não são para a maioria sim mas para mim não porque porque eu estudei isso né e aí eu percebo porque me chama muito atenção a dificuldade que há com esse texto né e por isso que eu quis dar essas aulas né e é porque o que estou percebendo já suspeitava são problemas de tradução são problemas de de que é um filósofo que está falando e de que ele está pensando a tradução né então essas coisas são básicas que a gente tem que ter na página 67 fala a tradução é uma forma né e aí aí vamos ver já a próxima semana eu vou ter em em alemão né para você ver que é exatamente isso isso aqui eu vejo você né então a tradução né é uma forma e ele coloca também com maiúscula fórmula forma com maiúscula então essa forma também é um conceito tá porque a tradução é uma forma professor mas que forma é essa não entendi claro porque e e e e quem quem poder mesmo o professor vai ler vai sentir dificuldade não tá respeitado a maiúscula não tá respeitado que essa forma é um conceito a gente tem que ver assim como é original é um conceito utilizado por Benjamin forma também um conceito utilizado por Benjamin então temos que definir qual é a definição que que dá Benjamin para esses conceitos né aí depois a lei dessa que ele fala né a lei dessa forma está no original né e aí a gente e aqui deveria forma deveria ser com maiúscula também né ou seja a tradução é uma forma mas o que comanda essa forma está no original e não na tradução né é original uma forma então a tradução é uma forma então eu vou dar uma forma nessa tradução eu vou ambientar uma forma para isso não isso está na original tá e aí ele passa para o conceito vou ter aqui do lado que é parecido né tradução aqui em cima é tradução na primeira linha que depois é página 67 e na segunda linha traducibilidade né é que é um conceito parecido né muda no final né ele ele trabalha com isso então que o original né ou seja a obra de arte um poema teria essa carrega ele essa vamos chamar assim essa possibilidade da tradução né a possibilidade da tradução e até vou ter entre parêntes que foi o tema tratado em agosto eu falo da possibilidade da tradução e isso foi essa aula que eu dei foi a partir de um texto de eu como filósofo como pensador de pensamento de filósofo entendia isso foi como eu entendi quando comecei a trabalhar com tradução com estudo da tradução como eu enxergava isso pra mim era essencial ver essa possibilidade da tradução né o que eu o o Bernham tá 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 a possibilidade que a gente traduz pra português né é essa possibilidade de tradução e essa possibilidade de tradução tá no no texto na obra de arte tá não é inventada pela tradução já tá na obra de arte né o que o que manda é a obra de arte então e aí vem a pergunta há um tradutor à altura né que pra um pra um poema de ele outra coisa que ele deve estar pensando aqui certamente é nos poemas gregos ele tá pensando na Grécia né não tá pensando em traduzir um poema em alemão pra pro francês ou um poeta francês traduzir contemporâneo traduzido pro alemão ele a gente vai percebendo né pelos exemplos que ele dá e por onde ele vai né que ele tá pensando na em em obras que já que faz tempo tá em outro tempo e outro lugar né creio eu que mais especificamente na Grécia né na Grécia clássica né então haveria um tradutor à altura por exemplo de os trabalhos judia de Sildo né haveria um tradutor à altura de de uma tragédia grega né essa é a pergunta que se faz né o que essa pergunta já tá estaria nesse original e a obra permite a tradução é a primeira assim a tradução altura meio estranha essa pergunta né como responder depende né agora a obra permite a tradução aí sim isso se a obra permite a tradução que ele tá chamando de traducibilidade na obra de arte tá essa possibilidade de você poder traduzir então se a tradução é uma forma com F majuscular a traducibilidade também deveria ser com majuscular né deve ser essencial a certas obras e as obras de arte né então isso aí é uma coisa que tá na arte no caso do poema faz parte do poema não é uma coisa que vamos imitar na tradução muito obrigado muito obrigado tchau